Sou Marcelo do Alabella, poeta e pesquisador de música e poesia. Vou ministrar a oficina Rock Brasileiro, História, Mercado e Rebeldia. Essa oficina vai centrar nos melhores momentos e nos principais movimentos desse velho, jovem, cinquentão rock brasileiro, com destaque para Jovem Guarda, Tropicália, Clube da Esquina, rock progressivo, punk rock, heavy metal e o rock mais recente, da chamada geração 00.